Fala meus alunos, aqui é o professor José e neste vídeo vocês vão aprender sobre o que é tempo geológico e tempo histórico. Quais são as diferenças? Tempo geológico, ou também chamado tempo da Terra, a Terra passou por centenas de milhões de anos e para adquirir as formas e as principais características que apresenta atualmente, e essa configuração só foi possível em razão das muitas transformações provocadas por fenômenos naturais, como os terremotos e os vulcões que deixaram marcas na superfície do nosso planeta e que pode ser vista atualmente. E o tempo geológico é o tempo em que foi construída a história da Terra e no qual ocorreram eventos naturais ao longo da sua formação. Isso se refere ao tempo geológico, que o tempo geológico foi dividido em eras. Tem as eras pré-cambriano, há 4,5 bilhões de anos, que teve o surgimento dos primeiros seres vivos, bactérias, fungos e algas. Também a formação dos oceanos, também a formação da crusta terrestre, que foi a origem da Terra. Também teve a outra era, que foi a era Paleozoico, nos períodos Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano, que foi a 570 a 230 milhões de anos. E os principais eventos naturais dessa era foi o surgimento dos primeiros répteis, os aparecimentos dos peixes e dos anfíbios e também o desenvolvimento dos primeiros animais invertebrados, como os moluscos. Também tivemos outra era, no tempo geológico, foi a era Mesozoico, no período Cretáceo, Jurássico e Triássico, há 230 a 70 milhões de anos. E os principais eventos naturais dessa era foi o surgimento de aves e mamíferos, também o domínio dos grandes répteis, dinossauros, também o desenvolvimento das florestas de coníferas gigantes e também a separação dos continentes. E já teve outra era, também o Cenozoico, período Terciário e Quartenário, que o período Terciário há 72 milhões de anos e já o período Quartenário 2 milhões até os dias atuais. E como os principais eventos naturais do período Terciário, teve o domínio dos mamíferos, os macacos, baleias, cavalos, mamutes, a formação das grandes cadeias de montanhas do planeta, o Andes e o Himalaia, surgiu nesse período do Terciário, a sua formação dessas cadeias de montanha e também a extinção dos dinossauros. Foi no período Terciário, há 72 milhões de anos atrás. E já no período Quartenário, que foi há 2 milhões de anos atrás até os dias atuais, teve a ocorrência das glaciações, o surgimento dos ancestrais do ser humano e também o início do período geológico atual. E esse foi o tempo geológico da Terra, ou também chamado tempo da Terra. Agora, bora compreender um pouquinho sobre o tempo histórico, também chamado tempo da humanidade, que muitas e muitas mudanças foram ocasionadas por fenômenos naturais no decorrer do tempo geológico, até que a Terra adquirisse características bem parecidas com a que foi atualmente. Que essas características parecidas que a que possui atualmente surgiram os primeiros seres humanos, que por meio do seu trabalho foram ocasionando gradativamente mudanças cada vez mais significativas nas paisagens terrestres. E com o surgimento dos primeiros seres humanos, teve início a história da humanidade, que também conhecida como tempo histórico. Deixar aqui alguns principais acontecimentos ocorridos no tempo histórico, ou o tempo da humanidade também. Tipo, uma das primeiras formas de escrita criada pelos sumérios, antigos povos da Mesopotâmia, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Também a chegada dos primeiros portugueses a terras que atualmente formam o Brasil, em cerca de 1.500. seres humanos aprendem a produzir o fogo, por volta de 250.000 anos antes de Cristo. Chegada do primeiro astronauta à Lua, em 1969. E essa é a diferença de tempo histórico e tempo geológico. E esse foi mais um vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo!